Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Clênio da Impressione Gráfica Rápida e nesse vídeo eu vou trazer para vocês um item que é campeão de vendas no final do ano que são os calendários 2023. Calendário sai bastante agora no final do ano, então você pode aproveitar esse momento para estar oferecendo esses modelos de calendários. Fica assistindo o vídeo até o final que tem diversos modelos de calendários que eu vou mostrar que tem a noção de como é o modelo, como você pode estar implementando alguma dica de venda. Então acompanhe o vídeo todo aí para você não perder nenhum detalhe. Mas antes de mostrar esse conteúdo, eu vou pedir para que você se inscreva no canal se não for inscrito, clique em gostei se o conteúdo de Gráfica Rápida é interessante para você, se você gosta do conteúdo, compartilha com seus amigos para que as pessoas possam estar conhecendo esse canal, esse canal que nós fazemos sempre um conteúdo voltado para a Gráfica Rápida. E também se ficar alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, né? Para eu estar tirando alguma dúvida sua aqui, vou estar respondendo vocês aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado e bora para o vídeo! Então pessoal, eu vou mostrar para vocês diversos modelos de calendários que você pode estar utilizando aí na sua Gráfica Rápida para oferecer para o seu cliente. São diversos modelos, vou mostrar aqui, vou dar umas dicas também de como você pode estar oferecendo esse tipo de calendário aí para poder fechar vendas e agregar mais serviços dentro da sua gráfica, ok? Aproveitar aí o final do ano que você está oferecendo esse produto. Primeiro dos calendários que eu vou trazer aqui, esse modelo aqui, ó, é um modelo de calendário mini-calendário. Esses mini-calendários são para a pessoa colar aí na geladeira, para poder colar aí em algum espaço que seja metálico, porque ele possui um imã, ela parte magnética na parte de trás, e aqui esse calendário folhinha aqui, os mini-calendários, você vai destacando conforme o ano vai se passando, você vai destacando e tirando as folhinhas para passar o ano. Esse aqui é um produto muito conhecido e ele tem uma venda muito tranquila, você consegue vender bastante desse produto. Então, você pode vender ele já montado, dessa forma como eu estou mostrando aqui para você, ele já com a parte magnética, completo, né? Aqui vai a logo do cliente, né? Vai alguma foto, vai alguma mensagem, alguma coisa que você pode estar personalizando de acordo com o pedido do cliente, e você vai destacando, ou você também pode produzir somente o miolo, né? Nos calendários, você pode vender ali o centro, né? O miolo de mini-calendário, você pode colocar aí para vender também, para a pessoa mesmo produzir, você consegue utilizar até plataformas de venda, né? Mercado Livre, né? Entre outras plataformas aí que você pode estar oferecendo esses modelos de calendário ali para poder fechar, vender ao centro, milheiro, né? Você também consegue, além disso, além de vender ele personalizado e pronto, você também consegue vender o miolo dele impresso, tá bom? Esse item aqui é o primeiro item, o item campeão para mim é um dos itens que mais saem, é muito fácil de você produzir também, é tranquilo a produção dele, você consegue fazer ele com muita facilidade, e é um item bem compacto, então não te dá muito trabalho, você consegue produzir vários de uma vez. Outro modelo de calendário que eu vou trazer, que faz bastante na gráfica, são os calendários de parede. Aqui eu separei, são diversos modelos de calendário de parede. Vou pegar aqui, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu separar aqui melhor. Vou passar aqui um pouco para o lado. Esse aqui é o modelo de calendário, e esse modelo de calendário já é no tamanho A4, tá? Você aqui tem um equipamento aí que pode fazer impressão até o tamanho A4, ele consegue produzir com facilidade, esse modelo de calendário. E esse aqui, no caso, eu até utilizei um papel mate com tinta pigmentada, que ficou uma impressão muito bacana, e tem uma resistência também, para ser tinta pigmentada, não vai desbotar com o tempo. Então você consegue produzir esse item com facilidade, com uma impressora, né, jato de tinta. Aqui também tem outro modelo, também de calendário de parede. Se você reparar, esses modelos de calendário aqui, eu coloquei um ilhós na ponta deles, olha só. Tem um ilhós aqui na ponta deles, que é para dar uma resistência, às vezes a pessoa vai colocar pendurado com prego, e prego em contato com o papel, ele pode acabar danificando o papel e acabar até rompendo. Agora essa proteção aqui dá mais resistência, porque o ilhós não vai danificar o papel com prego ali, no caso, né, o suporte ou um gancho que tiver, não vai danificar. Então fica um acabamento mais interessante, fica mais profissional também, o acabamento do calendário. Aqui são diversos modelos de calendário, olha só. Esse aqui também com ilhós, também todos eles com ilhós, né, na ponta aqui da furação. Esses modelos aqui, calendário também aqui com tema natalino, também, tá? E também é interessante. Essa parte aqui toda, que informa ali a questão de luas, feriados, né, você tem ali dentro do calendário ali bem explicado, né, as fases da lua, então é bem interessante. Aqui tem um outro modelo de calendário bem legal também, esse calendário de pesca, tá? Esse modelo de calendário de pesca, você pode até estar oferecendo aí, você procura uma loja que trabalha com itens de pescaria, aquarismo, né, que vende materiais para pesca, você pode chegar e oferecer esse modelo de calendário de pesca, que você vai conseguir vender, porque a loja, ela pode comprar de você e oferecer como brinde para os clientes, né, para os clientes da loja lá. Eles podem vender, porque tem pessoas que procuram o calendário de pesca. Você pode tanto oferecer nessa versão aqui, que é um tamanho A4, bem legal esse calendário aqui, tem as fases da lua especificadas com cores, tá bom? Pode inserir a logo do cliente aqui, fazer alguma alteração de cor, também, às vezes, o cliente quer alterar para algum tipo de cor da sua identificação visual. Você consegue fazer edição desses modelos de calendário. Aqui eu tenho até um outro modelo, que é o calendário de bolso, que você também pode fornecer junto um kit com o calendário de parede ou um calendário de bolso. A pessoa pode estar levando esse calendáriozinho na carteira, na mochila, na bolsa. Ele pode estar levando esse tipo de calendário. Quando for pescar, for no pescaria, ele já pode verificar aqui com mais facilidade, tá? Um item produzido aqui bem tranquilo, bem fácil. Você pode vender o combo dos dois, que você pode estar oferecendo aí para o seu cliente. Você consegue vender facilmente. Pode procurar uma loja de aquarismo, uma loja de itens para pesca e oferecer esse modelo de calendário, que a chance de você conseguir fechar é bem grande, porque as pessoas procuram e o item que a loja acaba presenteando aí no final do ano para os clientes aí, o pessoal procura. Hoje em dia, você tem que buscar, nesse mês, buscar o cliente, chegar com o produto e oferecer para ele ali. Você liga, mostra. É interessante você levar mesmo o modelo de calendário, mostrar para eles a qualidade do seu trabalho, como que é a disposição, ou provavelmente você vai conseguir fechar, tá? Tenho, não tenho dúvida ali que você vai conseguir fechar com alguma empresa ali que você chegar a oferecer esse modelo de calendário de pesca, você consegue. Aqui também, esse modelo de calendário são modelos de calendário padrão, né? Esses modelos de calendário aqui são bem tranquilos de produzir, colocou a logo do cliente para oferecer para supermercado, loja de material de construção, entre outros empreendimentos que você só faz a adequação de cor, faz as adaptações, a parte aqui de texto, aqui você pode alterar as cores também e são editáveis, certo? Então, bem tranquilo, muito bacana de produzir um item fácil, você pode usar aqui uma impressora A4 mesmo, se você não tiver equipamentos maiores para fazer uma impressão A3, a A4 também atende muito bem. Aqui eu tenho um calendário folhinha, esse modelo de calendário folhinha é produzido de uma folha A4, tá? Esse aqui é um modelo que também vai destacando, ele é um pouco semelhante a esse mini calendário, também é de se destacar dessa forma, e conforme vai passando os meses, as pessoas vão destacando aqui os meses subsequentes. E nesse modelo de miolo de calendário, tanto tem aqui o mês anterior, o mês vigência e o mês, o próximo mês, né? Tem um espaço aqui para lembretes, tem aqui também espaço para fases da lua, as datas comemorativas do mês, então assim, é interessante, isso aqui foi produzido com uma folha A4, tá bom? Se você quer produzir, se você só tem equipamentos que conseguem imprimir até no máximo o tamanho A4, não te impede, você consegue produzir também com o tamanho A4 desse, fazer adaptação para o que o cliente precisa, certo? Aqui tem o outro aqui, o calendário, o outro calendário de parede também bem bacana, bem moderno, sim, você também pode oferecer, só faz as adequações, pode oferecer para escritórios de contabilidade, lojas de informática, né, lojas de venda de celular, você consegue facilmente oferecer esse item aqui para essas empresas e vender. aqui também tem o outro que você pode vender até próprio na sua gráfica mesmo, você pode fazer uma adequação, né, para o cliente te pedir o que entregar, às vezes para um parente, para um amigo, então você faz a adequação do calendário e consegue vender também a unidade, porque você já tem um arquivo para você fazer essa alteração, né, essas alterações direto no arquivo, você pode fazer edição de cor, né, pode trocar a foto, você faz um power clip aqui para poder trocar a foto, então fica interessante, você consegue utilizar, e lembrando que todos esses daqui que eu estou te mostrando, são em tamanho A4, então você consegue utilizar mesmo uma impressora jato de tinta, que eu recomendo que você utilize uma impressora jato de tinta, é, tinta pigmentada, tá, pode usar um papel mate, que ancora muito bem a tinta pigmentada no papel mate, fica o acabamento bem legal, você já pode perceber aqui, ó, fica um resultado bem bacana, não vai ter o risco de desbotar, muita gente acaba anotando também no calendário, escreve alguma coisa em cima do calendário, também as folhas mates também facilita muito para você escrever em cima dela, tá, aqui também tem outro, aqui tem mais um, impressão laser, essa daqui no caso, tem também impressão laser, uma folha A4, mas muito interessante também, acabamento sempre com um ilhós, né, se você não tiver esse equipamento, não justifica você também deixar de fazer, você pode fazer um furo comum, e pode levar até um armarinho, e pedir para alguém aplicar um ilhós, ou leva alguém que trabalhe com costura, para poder fechar para você os ilhós, ou você pode pegar o equipamento emprestado, ou alugado, para poder fazer esses acabamentos aqui, e em último caso, entrega-se um ilhós, se você não tiver como fechar, você entrega melhor o seu valor ali, entrega-se um ilhós, mas eu recomendo você entregar para ter uma qualidade melhor do trabalho, tá bom? Mas você procurar ali, tem muito armarinho aí, você pode levar, eles colocam o ilhós para você, quem trabalha, quem costura, é só você já entregar e pedir para fazer os furos, já deixa a marcação certa, eles vão te cobrar ali um valor pequeno, só para aplicar os ilhós nos seus calendários, caso você não tenha a máquina de aplicação de ilhós. Beleza, esses aqui são os modelos de calendários de mesa, tá? Muito interessante, esses modelos aqui, são modelos que você consegue produzir com uma folha 4, né? E se você tiver o arquivo, você vai poder também fazer a alteração, você que tiver o arquivo para trabalhar, você pode aumentar também para o tamanho A3, tá? Você vai lá no Corel mesmo, aumenta para que ocuque o espaço da A3, e pode imprimir no tamanho A3 tranquilamente também, tá? Ele se adequa também, você pode adaptar ele para aumentar, se você precisar de fazer impressões no tamanho A3. Eu vou mostrar aqui também as impressões de calendário no tamanho A3, vou pegar aqui, ó, essa daqui é já uma impressão A3, tá? De um calendário também folhinha, está bem discriminada aqui os dias, né? Do ano aqui, separado cada folhinha aqui é um mês, então vai destacando conforme a utilização, certo? Como você vai utilizando, você vai destacando, vai tirando. Aqui tem as fases da lua, o mês anterior, o mês vigente e o próximo mês, então a pessoa consegue até se organizar com essa primeira folha que ela já tem uma organização aqui bem interessante, um espaço aqui para lembretes, você vai destacando conforme o uso. E assim como os calendários A4, também possuem esse acabamento aqui com ilhós, porque ele vai ficar pendurado, isso aqui vai dar mais resistência ao item, vai ficar o material mais resistente. tem aqui outro calendário também tamanho A3, tem um calendário folhinha, só que esse calendário folhinha ele é um pouco diferente daquele que eu mostrei para vocês, esse aqui os meses são passados em colunas e essas colunas possuem espaços para preenchimento, então a pessoa pode fazer uma anotação, por exemplo, ela vai trabalhar com algum tipo de serviço que vai precisar de fazer anotações, não tem campos maiores para anotação de cada dia aqui, então é interessante você pode oferecer esse daqui também para o seu cliente um calendário diferente, o modelo dele aqui é diferente, tem um espaço aqui também para a fase da lua e data comemorativa e aqui você pode ir passando conforme vai passando, temos aqui as próximas mesmas com as folhinhas que vai destacando conforme vai utilizando, mas é interessante que esse espaço aqui serve para a pessoa ter um controle maior para ela conseguir anotar nesses espaços aqui, então é um calendário também folhinha que ele é diferenciado porque ele tem campos maiores para preenchimento, diferente deste aqui que já é mais tradicional, você consegue ter uma visualização maior dos números também aqui, mas ele não tem tanto espaço para preenchimento para a parte de lembretes aqui, bem interessante, dois modelos A3, também ambos com acabamento e o lhós, beleza, mostrei para vocês os mini calendários, calendários de parede, calendários A3, calendários de folhinha, vou mostrar aqui também para vocês agora esse modelo aqui de calendário, esse daqui, olha só, esse aqui é um calendário magnético, também você pode estar utilizando, esse calendário aqui vem com um mini calendário do lado, esse calendáriozinho aqui pode inserir fotos maiores com um calendário para você colar na geladeira, ele é maior, obviamente ele é maior do que o mini calendário que eu mostrei no início do vídeo, mas esses mini calendários aqui você pode oferecer para um pet shop, como aqui eu fiz até um exemplo aqui, que é muito fácil, você consegue vender facilmente para um pet shop, e o cliente pode receber de presente do final dando uma foto do seu pet, um oferecimento ali do pet shop, entregar um calendário que ele tem na geladeira da casa dele, com a foto do pet, com o calendário que coloca o logo do pet shop, você consegue vender facilmente, você produz um item desse e oferece essa proposta para o pet shop, você consegue fechar vendas dessa maneira, tá bom? Você consegue colocar ali uma foto, então assim, destacou, pode usar o próprio miolo que você já utiliza para produzir os mini calendários, você já utiliza aqui também, e faz outras adaptações, às vezes você pode oferecer uma creche, um presente, um presente no final de ano ali, uma foto da criança, o logo da creche, um lembrete, um versículo, você pode entregar aqui, normalmente a pessoa vai guardar ali, vai colocar na geladeira e vai usar esse item para, por um bom tempo ali, o ano todo vai ficar colado na geladeira dele ali, tá? Então os calendários são importantes por conta disso, um calendário desse com a sua logo fica na cozinha do cliente um ano inteiro, ele vai colar na geladeira ali e ficar o ano inteiro ali vendo a sua logo, tá? O seu telefone ali, tá? As suas informações de contato, a pessoa vai sempre lembrar, então assim, é muito importante você estar oferecendo esse trabalho de calendários na sua gráfica, você vai conseguir vender, você está procurando, mesmo, aumentar o seu leque de serviços, utiliza agora no final do ano os calendários, que vai te dar uma grana bacana, você vai comprar equipamentos depois, né? saiba trabalhar, utilizar esse item para você poder arrecadar dinheiro no final do ano, você ter um boom aí de ganhos, né? Utilizando esses modelos de calendários. Então esse aqui foi o modelo de calendário magnético, tá? Usando o mini calendário, bem legal, essa dica que eu estou passando para vocês, serve para outras utilizações. Aqui no caso, eu usei essa daqui, que é uma dica que dá muito certo se você procurar os pet shops da sua cidade, oferecer um combo ali, coloca o nome do pet, faz todo aquele detalhe ali, você vai vender com certeza. Vou mostrar aqui para vocês um outro item também, que são esses calendários magnéticos, também são magnéticos, tá? Olha só, também magnéticos, o modelo de calendário desses são os 12 meses aqui, só tem fotos polaroides, olha só, a pessoa cola lá os 12 calendários lá na geladeira, lá, com fotos da família, com fotos importantes ali, tem aqui o modelo de calendário, são os modelos de calendário que são magnéticos, então você consegue produzir esse item também, um item bem bacana, você prepara ali, faz um jogo de fotos desse, posta aí nos seus status, no seu Instagram ali, você provavelmente vai fechar a venda sim, porque as pessoas gostam muito desse modelo de fotos polaroides, ainda mais se ela colocar na geladeira ali, vai ficar o ano todo ali, todos os anos, ela vai utilizar ali sempre esse modelo de fotos polaroides aí o ano todo, né, e vai te pedir novamente, então todo ano ela vai te pedir um jogo de fotos polaroides diferentes para estar usando aí, tá? Vou mostrar mais um item que é outro modelo de calendário aqui também, tem um calendário aqui de, vou pegar aqui, esse daqui, tem um calendário que eu fiz sublimado, um calendário para mousepad, tá? Tem um calendário aqui, mousepad, que você pode usar, oferecer para a empresa, a empresa pode te pedir um certo quantidade de mousepad com o calendário já sublimado, já fiz essa sublimação aqui, um calendário já 2023 nesse mousepad aqui, ok? Então bem tranquilo, é um item também que você consegue fazer diferente e vai estar sempre na mesa do cliente, né, ele vai estar utilizando o mouse ali, vai estar sempre com o calendário ali próximo dele, então vai utilizar isso aí, fica como uma coisa que está sempre perto dele, aqui é um item que fica sempre na cozinha do cliente, a mesma coisa que isso aqui fica no escritório, porque fica na mesa do cliente, além de que estamos falando aqui de mesa, temos também os modelos tradicionais de calendário de mesa, temos aqui, o modelo de calendário de mesa desse daqui que é um modelo com furos, possui esses três furos que é para colocar canetas aqui dentro, tá? Então ele é dos dois lados aqui, a impressão dessa daqui, você pode colocar até três canetas aqui, vai ficar na mesa do seu cliente ali o ano todo também, que ele vai estar utilizando ali, além de ser um suporte para colocar canetas, canetas, lápis, então pode estar utilizando, aqui eu tenho outro modelo também bem simples de calendário de mesa, que é dos dois lados aqui, bem tranquilo de produzir, tá? É uma produção bem fácil, você vai fazer as alterações aqui, faz a troca das cores que você precisar, eles são calendários editáveis, tá bom? Vou passar aqui um pouco para cá, que tem mais modelos de calendário de mesa, tem este modelo de calendário de mesa aqui, bem legal também, tem tudo aqui, fases da lua, tem espaço para anotações, espaço para colocar foto, então vai passando os meses aqui, você vai mudando ele sim, vai ficar sempre ali na mesa do escritório, do seu cliente ali, então é muito bacana você estar oferecendo esse um item, sai bastante, são os calendários de mesa aí, para entregar aí de print no final do ano. Então tem outro aqui, modelo de calendário também, também o mesmo estilo de calendário de mesa, Furação aqui com o airô, olha só, bem legal, tá? um item muito bacana de produzir, vale a pena você estar utilizando esses calendários no final do ano aí para você ter uns ganhos, certo? Olha só, beleza, esse aqui é outro modelo de calendário, e mais um aqui também, outro calendário de mesa aqui maior, também aqui do mesmo estilo, tá? Aqui, esse daqui já é um pouco diferente, porque ele possui aqui o mês anterior, o mês atual, e o próximo mês, então aqui você já tem um controle, você consegue se programar, já na primeira página do calendário, ela já consegue ter, então de acordo com os meses, você vai virando o calendário aqui, tá? Uma produção bem bacana, você pode oferecer para o seu cliente, porque são todos esses modelos de calendário aqui, são modelos que saem bastante na gráfica, certo? Pessoal, esses aqui foram alguns dos modelos que eu mostrei aqui para vocês, eu produzi um pack, um pacote com 25 modelos diferentes de calendários, entre a maioria de estar aqui nesse vídeo que eu consegui mostrar para vocês, eu vou colocar esse pack, um link na descrição para você estar adquirindo esse pack, caso você ficou interessado, eu posso colocar todos esses calendários no link aqui para você estar adquirindo o nosso site, que é o www.impressioneshop.com.br e lá tem todo esse material para adquirir, fazer download deles, utilizar aí na sua gráfica, pode utilizar também as técnicas que eu passei, porque essas técnicas são importantes, você pode usar essas vendas para poder fechar os seus negócios aí no final do ano e você consegue facilmente. então está um valor bem bacana, com esse valor, a primeira venda de calendários que você conseguir fechar já paga esse investimento aqui nesses arquivos, os arquivos vão estar em Corel X7 para você fazer download, então assim, você adquirindo o pack, você vai comprar todo esse conteúdo aqui, vou deixar na descrição aqui, então assim, se você tem interesse de estar adquirindo aqui, são bastante uma lenda de calendários, todos eles são editáveis, ali você pode trocar a cor, pode fazer edições na forma de escrita, inserir a logo, fazer os powerclips que precisar, é um item que vai te favorecer muito e vai te ajudar a vender bastante agora no final do ano, tá? Então assim, o vídeo vai ficando por aqui, eu agradeço muito por ter assistido o vídeo até aqui, foi um conteúdo bem bacana, gostei bastante conteúdo de calendário aqui, eu espero que esse vídeo te ajude, abrir a sua mente para que você entenda um pouco mais e aproveitar os momentos do ano para você estar fazendo vendas, utilizar a sua gráfica para estar ganhando certos momentos do ano, tá chegando no final do ano, você vende muita coisa diferente, você vende calendário, você vende agenda, você acaba vendendo bastante coisa no final do ano, então você tem que aproveitar esse momento, vai lá, divulga, procura o seu cliente, às vezes sai na rua e procura no seu próprio bairro, eu sempre vim dizer no seu próprio bairro, na sua cidade, você encontra clientes em potencial que muitas vezes não tem o tempo de te procurar, mas você acaba encontrando, você identifica as dores que ele tem e oferece o seu serviço para eles, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, se você não for inscrito no canal, peço que você se inscreva, clique em gostei, esse conteúdo é interessante para você, ajude a divulgar o canal para as suas redes, seus grupos, seus amigos, então fique com Deus, muito obrigado e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!